Um semestre depois de ter iniciado funções ao serviço da Câmara Municipal de Chaves, o atual Executivo Camarário fez o balanço destes seis meses de governação que apontam num bom caminho. Apesar de a autarquia se deparar com algumas dificuldades, António Cabeleira afirma que o balanço é positivo. Estes seis meses passaram rapidamente, o que quer dizer que não foram pernosos quando o tempo nos corre fácil, quer dizer que estamos satisfeitos com aquilo que estamos a fazer e que estamos satisfeitos com a equipa que temos e que temos a ilusão de poder ajudar a consolidar chaves e a desenvolver chaves. No futuro, o atual Executivo pretende diminuir a dívida da autarquia, que nos últimos 12 anos atingiu os 42 milhões de euros e levar também a cabo um conjunto de obras. Queremos construir alguma obra, não muita, que são umas piscinas novas, requalificar as ruas e avenidas da cidade e da rede diária do Conselho. Depois, aproveitando o novo quadro comunitário de apoio, requalificar todo o parque escolar, a habitação social e algumas praças para que o território apresente uma qualidade e os seus equipamentos também tenham qualidade. Acabar todo o conjunto de obras que estão a ser desenvolvidas e são obras de valor muito significativo e de grande importância. O setor do turismo continua a ser uma das principais apostas da cidade flaviense, visto que é o Conselho do Alto Tâmega que mais camas vende durante o ano. Queremos que chaves se desenvolva em torno do turismo e em torno da valorização dos produtos tradicionais, aumentando a sua produção. Portanto, aqui há alguma dinâmica para o mundo rural. Naturalmente que é um grande esforço para atrair empresas. O presidente da Câmara, António Cabeleira, e os vereadores que o acompanham na gestão das elites autárquicas fazem um balanço positivo, salientando que o que a cidade precisa é criação de emprego e fixação da população.